Para preparar a sopa imperial, anote aí os ingredientes. Para a massa, são necessários 12 ovos 12 colheres de sopa de farinha de trigo 12 colheres de sopa de queijo ralado 50 gramas de manteiga 1 colher de chá de sal E 1 colher de chá de noz moscada E para o caldo 5 litros de água 0,5 kg de frango caipira Sal a gosto A receita rende de 10 a 12 porções Então a dona Inês agora vai, a partir dos ovos que já estão preparados Ela vai misturar bem os ovos batendo na mão O uso do liquidificador não é recomendado Pois nesse caso, a massa ficará muito aerada quando for assada Então nós vamos adicionar agora 50 gramas de manteiga para cada dúzia de ovos Deve ser manteiga e não margarina Porque a margarina não vai dar o mesmo efeito na receita Acrescentando a farinha Aos ovos batidos à mão Já misturados com a manteiga As colheres de farinha são bem cheias Como vocês podem observar nesse momento E juntamente com a farinha O queijo ralado O queijo ralado vai sendo acrescentado Agora Elas estão acrescentando a noz moscada Ralada Agora Vai o sal O ponto da massa É uma massa De bolo bem molinha Como vocês podem estar vendo Neste momento Podem observar que Aparentemente Nós temos grânulos E eu perguntava Quando nós fazíamos Juntas, né? Dona Inês e Dona Olga Por que estes grânulos? Na verdade Os grânulos são O queijo ralado Que depois vai se Misturar a receita Vai se derreter E vai dar o ponto E o sabor Original Desaparecendo Esses grânulos Então A forma Enfarinhada E devidamente untada Recebe nesse momento Todo O produto Elaborado Para Depois Ir em forno Previamente Aquecido Se for Preto Há Uma média De temperatura De 260 A 270 Graus Durante Um tempo De meia hora No fogo A lenha Tomar mais cuidado Originalmente Essa receita Sempre era feita No fogão A lenha Então nós temos aqui Já pronto Uma das formas Com a receita Da sopa Imperial E neste momento Elas vão fazer O que? Elas vão fazer O corte Da sopa Nós aqui em Antônio Trato Gostamos muito De apreciar A sopa Comendo os pedacinhos Mesmo antes De cozido Né Dona Olga E Dona Inês Depois de cortada A massa É adicionada Ao brodo Uma xícara De sopa Imperial Picada Para cada pessoa O tempo De cozimento No fogo Agora Depois que levanta A fervura Cinco minutos O máximo Dez Tchau Tchau Tchau